Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas Por suas mulheres e por suas casas Vamos aprender com Neemias? Aprender a levantar a nossa vida da ruína, da destruição Aprender a tomar atitudes Ah, Jesus, quantos me ouvem agora e estão completamente acomodados? Quantos me ouvem agora e não tiveram a percepção ainda Do quanto a sua família está sendo atacada? Você acha que as coisas não estão indo bem porque Você consegue encontrar tantos culpados e você também? Você coloca a culpa em fulano, em cicrano Você coloca a culpa na circunstância Você coloca a culpa no que falta ou no que tem demais Você se justifica tanto Mas o resultado disso tudo é a acomodação Você está aí tranquilo, parado, não faz absolutamente nada E eu tenho uma palavra para você no dia de hoje Para te encher de força, de ousadia e de determinação Para lutar pela sua casa Lutar pelo seu casamento Lutar pelos seus meninos A Bíblia está dizendo aqui Lutem por seus filhos e por suas filhas Sabe o que Deus fala para mim aqui nessa palavra? Clarissa, luta por clarinha E escute Deus falar com você Dizendo o nome dos seus filhos aí Chamando um a um, você tem quantos filhos? Dez filhos? Pronto Deus está falando o nome dos dez hoje É João, é Pedro, é Marcos, é Lúcio É Mário, é... enfim Francisco Adriano Ricardo Luta por eles Deus está dizendo Clarissa, luta por Maria Alice Nome por nome Clarissa Luta por teu irmão Sandro Luta por teu irmão Flávio Luta pelo teu esposo, Clarissa Pelo teu casamento Pastor Júnior Tércio Luta Luta, luta, luta Deixa essa palavra arder no teu coração Hoje, nesta quarta-feira, dia 24 O Senhor está dizendo assim É dia de você se levantar Sair do seu conforto Do seu quentinho Debaixo do lençol Da sua... Da sua... Seu ambiente aí segurozinho pra você Se erguer Se levantar E fazer algo pela sua casa Clarissa, eu já entendi Que eu não posso ficar parada Eu já entendi Que eu preciso tomar atitudes Eu já entendi isso aí Mas... Inemias O que é que está acontecendo É que você leu essa palavra E Deus disse Que é pra lutar Pelos filhos Pelas filhas Pelas mulheres Pelas casas Vamos meditar aqui Eu li em Inemias No capítulo de número 4 Enquanto eu estou aqui Meditando na palavra com você Às 8h45 Nós vamos orar Vai deixando o teu pedido de oração aí Como a nossa irmã Zuba De Jesus Vai deixando o teu pedido de oração Com a irmã Josinete Pedindo pra que Deus abençoe Sua família O que é que estava acontecendo Aqui nessa palavra Nemias estava Vivendo um momento Muito triste Em relação ao seu povo As famílias do seu povo Jerusalém estava em ruínas A cidade dele A cidade daquele povo Separado por Deus Os muros de Jerusalém Estavam destruídos O povo estava Sem defesa O povo estava Vivendo um momento De humilhação Tinha passado Um furacão em Jerusalém Um furacão moral Um furacão espiritual A situação não era boa Mas Deus levanta Um homem para lutar Por aquele povo Deus levantou você Para lutar pela sua casa Aí você olha pra você E diz Mas eu não sou capaz Logo eu, Clarice Logo eu que sou uma pessoa Tão fraca Logo eu que sou uma pessoa Tão limitada Logo eu que começo As coisas no termino Logo eu Eu não Eu não sou uma pessoa De oração Eu Eu nem entendo Muito bem O que a Bíblia diz Algumas vezes Eu Nem batizado Que Espírito Santo Eu sou Eu Desde pequeno Eu sou conhecido Como a ovelha negra Da família Como que Deus Me levantou Ei Deus Ele Pega os pequeninos Dessa terra Para confundir Os grandes E Deus Ele pega as coisas Que não são Aleluia Aleluia E faz as coisas Que não são Serem maiores Do que as que são Porque toda honra E toda glória E todo louvor É dele Unicamente dele Totalmente dele Ei Davi A glória é de Deus Não é de Davi Davi é pequeno Davi é incapacitado Davi não é experimentado de guerra Davi é só um menino Aleluia Mas Davi derruba gigantes E eu quero dizer a você Que você é capaz Com Deus De derrubar Esse gigante Na tua casa Com Deus Você é capaz De transpor Estas muralhas Dentro da sua casa Lute pelos seus filhos Pelo seu casamento Lute Amado, amada Nós vivemos num tempo Onde tudo Mas tudo mesmo Nessa terra Conspira Para a destruição Dos valores Da família E a consequência disso É uma geração De pessoas Tolas Ansiosas Pessoas sem referência De valores morais As famílias Hoje Elas estão expostas A muitas influências Perigosas A bombardeios Mesmo Como se os muros Tivessem derrubados Como se não houvesse Uma proteção Para a casa Nemias estava vivendo Nesse tempo As casas Estavam destruídas A própria cidade De Jerusalém Estava destruída Quantos Me assistem Agora Seja aqui No Instagram No Facebook No Youtube E tem essa sensação Sabe qual a sensação Que eu estou falando De entender Que sua família Está sendo Bombardeada Sem proteção Que os seus filhos Estão expostos A esses bombardeios Sem proteção Sem proteção Como os irmãos Que me conhecem Sabem Talvez você não Me conhece Eu Hoje Atuo Estou Deputada Estadual Estou eleita Por quatro anos Já até o finalzinho Do ano E uma das minhas lutas É contra Tudo que quer Tudo que quer Ir de encontro Aos valores Da família A ideologia de gênero Por exemplo Irmãos O que eu tenho Recebido De denúncias De tristeza Dos pais Que me procuram Para falar Sobre Como os seus filhos Estão sendo Bombardeados Nas escolas São vídeos De professores Que deixaram De ensinar Português E matemática Para Falar De linguagem Neutra Para impor As suas ideologias Malditas Para tentar Fazer o seu filho Desaprender O que ele aprendeu Em casa Para encher A cabeça Do seu filho De linguiça E isso Tem se tornado Cada dia Mais comum Pais Insatisfeitos E a sensação É essa Meu Deus Está tudo Em ruínas Eu estou falando De escolas Mas vamos lá Vamos falar De algo bem presente Dentro da nossa casa Hoje Toda criança Toda não Mas a maioria Das crianças De 8, 9, 10, 11 Adolescentes 12, 13 anos Já tem um aparelho celular E as vezes Você prende tanto Seu filho dentro de casa E diz Ah mas meu filho Está dentro de casa Está seguro Mas você põe O mundo Nas mãos dele Você deixa ele Usar Esse aparelho Viciante O dia inteiro Eu estava assistindo Uma palestra Do Padre Paulo Ricardo Esse padre Ele Tem uma luta Muito grande E é uma coisa Que nós temos Em comum Com os católicos É que eles Também Tem uma luta Muito grande Em defesa Da vida E contra Essas ideologias Ideologias E nós damos as mãos Nessa guerra E ele estava Dizendo assim Olha Celular Hoje Para as crianças E adolescentes É mais viciante Do que a cocaína E a heroína E você Que já é adulto Você sabe Que é assim Você pega O seu celular E você passa O dia inteiro Cheirando ele Já que eu falei De cocaína Você passa O dia inteiro Você já resolveu Tudo na sua vida Mas você De 5 em 5 minutos Confere Se as coisas Estão no lugar Se o mundo Não se acabou Vamos ver Que se o mundo Se acabou Está tudo bem Você vai lá E olha Está tudo bem Ninguém nem mandou Nada para mim Daqui a pouco Dois minutinhos Passa Você está resolvendo Uma coisa E você vai de novo No seu celular Eu quando quero Preparar uma mensagem Eu fico Eu vou pregar No congresso de mulher Se eu pegar aqui Meu tablet Para estudar E meu celular Estiver do lado Irmão Eu não consigo Eu não consigo Porque Esse celular Ele me chama O dia inteiro O dia inteiro E a gente Não consegue Sair de casa Sem ele Se eu sair Da minha casa E eu tiver 40 minutos Da minha casa Mas eu perceber Que eu esqueci O celular Eu volto Os 40 minutos Porque O celular Fala igual a Jesus Sem mim Nada podeis fazer Agora imagine Isso aqui Eu estou falando De uma adulta Feita Como eu Imagine aqui Isso na mente De uma criança De uma adolescente Que não tem filtro Que não tem limite Que não sabe O que é valores Que assiste O que o seu coração Lhe conduz A assistir Que consome O que sua mente Lhe conduz A consumir É um perigo E nessa geração Felipe Neto Nessa geração Sem valores Morais Ah Amado Amada Do Senhor Jesus Você não tem noção De como A sua família Tem sido Bombardeada E como Você precisa Se levantar Como Neemias Para lutar Pelos seus filhos Para lutar Pela sua casa Desperta Desperta Amada Ei mãe Desperta Você está achando Que tudo bem Não está bem Eu vim dizer A você Que não está bem Não está bem Não está bem Não está tudo certo Quantos crentes Preocupados Com coisinhas Tão pequenas Quantos crentes Religiosos Que estão me assistindo Agora E eu posso ser A primeira Esta Que está falando Aqui com você Eu posso ser A primeira Cheia da fila Religiosa Cheia de Tradições Ah eu me preocupo Com isso Me preocupo Com aquilo Me preocupo Com a roupa De fulana Com a roupa De si Meu Deus do céu Jesus Prestes a voltar O inimigo Fazendo uma bagunça Nas famílias E você está Preocupado Com aquilo Lá Com aquela fofoquinha Na igreja Ah porque eu vi A irmã de calça Comprida Lá Ela estava lá Na rua De calça Comprida Meu Deus do céu Misericórdia E o diabo Fazendo assim Você é Olha para isso Isso é que é importante Vai lá Isso é que é ser crente Não corta teu cabelo Não Não pinta Tuas unhas Não Isso é que é ser crente Você está lá Eu sou crente Eu sou a mais crente De todas Porque nem as pernas Eu raspo E teus filhos Consumindo porcarias E teus filhos Lá se acabando Na perversidade Na frente da TV Na frente das redes sociais Deus está falando Com você E comigo Nesta manhã O mundo Desabando E você Não se reveste Você Não se enche Você Não perdoa Você Não ama Você Não se levanta Para fazer algo Ah, mas o pastor Está ali falando De ideologia do gênero Ah, não quer saber Desse assunto não Mas o pastor Está lá falando Dos bombardeios Do inferno Sobre a minha casa Ah, a minha casa Está tudo bem Não está bem Não está bem Amado Amada Eu quero Nesta palavra Deixar para você Bem claro Que primeiro Você precisa Se levantar Eu estou falando Eu estou falando aqui De Nemias Nemias Era um judeu Que ele servia Como copeiro Do rei O copeiro Ele Ocupava Uma posição Privilegiada Ele experimentava Da refeição Para saber Se aquela refeição Não estava Envenenada Para o rei Poder comer Aquela comida Então ele tem Influência Ele tem Acesso ao rei Ele não era um qualquer Ele era uma pessoa Importante Mas Quando ele Ficou sabendo De que a casa dele Não estava bem De que o povo dele Não estava bem Ele disse Epa Eu posso estar bem aqui Aqui eu sou uma pessoa De influência Aqui eu sou uma pessoa Importante O rei Conta comigo Eu Eu sirvo ao rei A hora que eu quero Eu chego diante do rei E falo para ele O que eu preciso falar Mas O meu povo Não está bem Olha aqui A consciência De uma pessoa Que se importa Você se importa? Nemias ficou sabendo Por Hanani Um dos Dos irmãos dele Veio lá de Judá Com outros homens Está em Nemias No capítulo 1 E disse Nemias Seu povo não está bem Eu estou chegando aqui Para dizer a você Minha filha Meu filho Teu povo não está bem Aleluia Ah Clarícia Mas Jesus protege Mas você precisa Fazer sua parte Eu chego aqui hoje Como Hanani Um dos irmãos De Nemias Chegou ali Diante dele E disse Nemias Teu povo não está bem Eu chego para você Hoje para dizer Teus filhos Não estão bem Tua família Não está bem Você precisa Se levantar Por eles Você precisa Lutar por eles Você precisa Se colocar Na posição Por eles Teu filho Que passa Três horas Na frente do celular Por dia Quatro Até mais Ele não está bem Minha filha Ele não está bem Emocionalmente falando Ele não está bem Espiritualmente falando Você Você que está aí Sendo bombardeada Todos os dias Pelo inimigo Da sua alma E que não tem Se revestido De jejum De oração De santidade Ao Senhor Ei você não está bem Mas se escuta Não tem nada perdido Não tem nada perdido Hoje Deus Ele me coloca Aqui diante de você Seja no seu tablet Na sua TV No seu celular Para dizer a você Que Ele Faz Ele livra Ele pode E ele É rei Na tua casa Agora Ele quer Encontrar Primeiramente Em você Um coração Que se importa Um coração Que sabe olhar E dizer Minha filha Não está bem Minha filha Não está bem Meu filho Não está bem Meu esposo Não está bem Meu casamento Não está bem Eu preciso Me erguer Por eles Lute Olha o que diz Aqui a palavra De Deus Eu quero ler De novo Aqui Lute Por seus Filhos E por suas Filhas Por suas Mulheres E por suas Casas Nemias Estava naquela Posição importante Tinha tudo O que ele Precisava Mas ele Disse Meu povo Não está bem Então preciso Fazer algo Por eles O que você Tem feito Pelos seus Meninos Qual a idade De seus Filhos Eu tenho Uma filha De nove De seis Anos E uma De doze Anos Uma de seis E uma de doze Qual a idade De seus Filhos Estão casados Já Qual foi a última Vez Que você Fez um Jejum Específico Por eles Qual foi A última Madrugada Que você Se levantou Da sua Cama Para beber Água Para ir No sanitário E você Disse Eu vou Parar Aqui Meia Hora Para orar Por eles Qual foi A última Vez Que você Mãe Dos seus Filhos Pequenininhos Você Disse Assim Eu vou Na livraria Comprar Um Livro Cristão Para ler De Jesus Para eles Todos os dias Qual foi a última Vez que você Estimulou seus Filhos a decorar Em versículos Bíblicos Qual foi a última Vez que você Orou com eles Qual foi a última Vez que você E seu esposo Fizeram um Jejum Por algo Por um Propósito Para fortalecimento Para que Deus Derrame mais Graça sobre vocês Mais espitunião Quando foi a última Vez Se você Está fazendo Amém Amém Qual foi a última Vez que você Disse aqui Eu vou começar A colocar mais Limites Nessa casa Se é o Videogame Eu vou Deixar só Esse horário Se é o celular A partir de hoje Vai ser assim Quando foi Ou você Deixa assim Você vai Deixando 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 a vida Levar seus Meninos Porque é mais Cômodo Para você É mais Tranquilo Aleluia Amado Amada Não É tempo De descansar Deus está Dizendo a você Não é tempo De descansar É tempo De trabalhar Pela sua Casa Pelas Famílias Pelas Famílias Nemias percebeu Os judeus Estão passando Por aflições Os judeus Estão lutando Para sobreviver Ele chorou Sabe o que ele fez? Ele jejuou Por dias Você está aqui Nessa live Lá no fundo Você sabe Que você Se importa Lá no fundo Aquela voz Lá diz a você Você precisa Fazer mais Pela sua família Você continua Nessa palavra Você ainda não saiu Dessa live Porque você Se importa Porque você Está ouvindo Deus falar E dizendo assim Deus É verdade Deus Por onde eu começo Deus Eu faço o que Deus Eu quero a minha Família salve Eu quero a minha Família no céu Comigo Eternamente Deus O que mais Eu posso fazer Você tem perguntado A Deus Deus Que caminho Toma aqui Dentro de casa Você tem perguntado Como é que você tem lidado Com a rebeldia Dos seus filhos Seus filhos adolescentes Ou ainda muito pequenos Você acha que é porque É o gênio Que ele herdou Do pai Da mãe Da avó Do avô Do bisavô Do tataravô Ou você Fica culpando Ou você Toma atitudes Espirituais Nemias 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 disse assim Eu vou jejuar E eu vou orar Por dias Porque essa é a orientação Que Deus me dá E quando eu oro E eu jejum Eu me torno mais sensível Ao que Deus me diz E quando Deus me diz O que fazer E eu faço o que ele diz As coisas dão certo Você está entendendo? Quando você ora E você jejua Você se torna mais sensível Ao que Deus lhe diz E quando Deus fala com você Você coloca em prática O que Deus diz As coisas dão certo Ei As coisas darão certo Dentro da tua casa Quando você se tornar Sensível a voz de Deus E colocar em prática O que ele lhe diz E Deus olha do céu Ele olha para as famílias E ele fica procurando Pessoas dispostas A serem usadas por ele Ele olha para mim Para a minha casa E diz Olha a Clarissa ali Clarissa está de madrugada Buscando a minha presença Eu quero fazer um negócio Grande na família dela Mas eu quero dizer a ela Como é que ela deve fazer Mas ela não me ouve Mas olha ela ali Agora ela parou Para me ouvir E eu vou falar com ela E ela vai pôr em prática E as coisas vão dar certo Separe tempo para Deus Para ouvir O Espírito Santo Lhe dizer por onde ir Nemias Ele estava disposto A ser usado A sair do lugar De comodidade dele A sair do lugar De conforto dele Ele tinha um cargo Ele tinha um cargo De importância De confiança Do rei Ele era um patriota Ele amava a sua terra E ele fez assim Eu vou sair daqui Vou lá cuidar do meu povo Hoje é dia de você dizer assim A partir de hoje Eu vou tomar esta decisão De cuidar do meu povo Aleluia Aleluia E como é que eu vou começar A cuidar do meu povo Onde que eu preciso cuidar Do meu povo Em que área O meu povo está precisando De ajuda Deus está dizendo Cuide do seu povo Cuide do seu povo Cuide do seu povo Cuide do seu povo Nemias decidiu ir Ele não esperou outra pessoa ir Ei, você está esperando Alguém na sua casa Aceitar Jesus e orar Por você Não espere Ore Seja você essa pessoa Que vai orar E as coisas vão mudar Você está esperando o outro É Você está esperando Alguma coisa acontecer Deus está dizendo É você que eu quero usar O que é que você está fazendo mais Você está justificando Incapacidade Você está mostrando a Deus Os teus limites Aleluia Deus ele diz Que pra ele Não tem nada impossível Ele ensina a falar Ele ensina a fazer Ele ensina a andar Ele ensina a enfrentar Ele ensina a vencer o medo Se coloca na posição Pra tu ver Agora eu vejo aqui Nemias Deixando o sossego Do palácio E confiando No agir de Deus Como Esté Lembra de Esté? Esté Ela se importou também Esté podia ficar lá Agora eu ganhei O coração do rei Eu sou bonitona O rei é apaixonado Por mim Eu vou ficar aqui No meu cantinho Mas Esté fez Não O meu povo Não está bem E eu Vou ser o canal O instrumento Para salvar O meu povo E ali ela livra O seu povo Do dinocídio A história de Esté É linda Moisés Moisés Vai libertar Vai libertar o meu povo Senhor Eu nem sei falar Paulo 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 se importou E levou o evangelho Ao povo Sofrendo perseguições Ele que era um perseguidor Agora passa a ser perseguido Por que que eu estou lembrando aqui Dessas histórias da Bíblia De Nemias De Esté De Paulo Moisés Para mostrar que Deus Ele quer usar pessoas Que se importem Você se importa com a sua família Você se importa verdadeiramente Você já entendeu Como eles precisam de você Você já entendeu Como você Pode Deve e vai Ser um canal de bênção Dentro dessa casa Diga assim Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Nemias Ele disse Eu estou aqui Eu vou cuidar do meu povo Eu quero que você Já faça um propósito com Deus De tomar uma atitude hoje Hoje O que você pode fazer Para cuidar do seu povo Nós já vamos orar Oito horas mais cinquenta e um minutos Nós já vamos orar Chegamos ao momento da oração Mas Já entrando nesse momento de oração Eu quero que você faça esse propósito Eu vou cuidar do meu povo O que você pode fazer? Você pode Cuidar de você Primeiramente lá dentro Se purificar mais Colocar um período diário De oração O que você pode fazer? Você jejuar uma vez da semana Pelo seu povo? Senhor Toda terça-feira Eu estarei em jejum Pelo meu povo Esse é o meu propósito Eu vou cuidar do meu povo Amém Você começou bem Você pode fazer mais Eu vou cuidar do meu povo Eu estou fazendo um propósito hoje O que você pode fazer? Vamos lá Irmã Clarice Eu tenho dois filhos pequenos Três, quatro Eu vou fazer um propósito De fazer um culto doméstico Toda quinta-feira Ou melhor Todas as noites Eu estarei com eles Falando sobre Jesus E eu não vou trocar esse momento por nada Eu vou cuidar do meu povo Meu filho passa o dia inteiro no celular Eu vou mais dedicar do meu tempo Para estar com ele Para que ele possa diminuir esse tempo No celular Esse tempo de bombardeio espiritual Eu vou cuidar do meu povo Meu casamento Está destroçado Eu vou cuidar do meu povo Eu vou me calar mais Esse é o propósito Que eu faço com Deus hoje Qual propósito você pode fazer com Deus? Vamos lá Vai pensando aí Deus vai te dando caminhos Estratégias Eu vou cuidar do meu povo Eu vou cuidar do meu povo Eu vou cuidar do meu povo Saiba que Deus Ele te conduz nessa caminhada O Senhor Ele te sustenta Te ajuda Te orienta Amanhã 8 horas Estou aqui novamente Com você Meditando nessa palavra Nós vamos ver a história De Nemias Como Deus agiu Quando ele decidiu se levantar Eu já quero profetizar Eu já quero profetizar sobre a tua vida E sobre a minha também Deus vai agir Quando você se levantar Para cuidar do seu povo Para lutar pelo seu povo Para lutar pela sua família Aleluia 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 Portanto Meus amados irmãos Sede firmes Constantes Abundantes Na obra do Senhor E quando a gente fala Da obra do Senhor A gente fala da obra principal Que é aquela obra de Deus Dentro da nossa casa Seja firme Ei Você é uma guerreira do Senhor Não deixe o inimigo mentir para você Não acredite nas mentiras de Satanás Seja constante também Não pare no meio do caminho E abundante Faça sempre mais Mais, mais Não deixe o inimigo mentir Não deixe o inimigo mentir Não deixe o inimigo mentir Não deixe o inimigo mentir